E aí você vai viajar e você se depara com a obrigatoriedade de ter que contratar um seguro viagem para cruzeiros maríticos. Viajar de cruzeiro, né? Viajar de navio, obviamente. E aí você fica, o que é isso? Como que faz um negócio desse? Pra que serve? Eu sou a Andrea do blog Top 5 Tour e hoje é sobre isso o nosso papo. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, o vídeo pode ficar um pouquinho mais longo do que os que normalmente eu trago aqui, mas é porque o assunto, sim, é um pouco mais específico e eu sei que interessa a todo mundo que ama viajar de navio assim como eu. E, na verdade, esse vídeo aqui que eu tô trazendo aqui hoje foi sugestão de uma inscrita aqui do canal, a Silvia, que entrou em contato comigo querendo tirar dúvida a respeito de seguro viagem para cruzeiros marítimos e ela sugeriu que eu trouxesse aqui, que eu fizesse um vídeo sobre isso e eu tô aqui fazendo um vídeo sobre isso porque o que vocês me pedem que eu não faço? Claro, gente, sabendo que é um assunto extremamente pertinente, né? E por isso que eu trago aqui pra compartilhar com todo mundo. Se é a sua dúvida também, então tô aqui, ó, pra te ajudar. E antes de tudo, eu vou falar aqui pra vocês que, assim, não sou nem de longe especialista em cruzeiro. Em cruzeiro? Não, em cruzeiro eu sou. Não sou especialista em seguro, eu não tenho pretensão de ser. O que eu vou fazer aqui é trocar uma ideia com vocês, um bate-papo, que inclusive pra vir aqui conversar com vocês eu troquei uma ideia com o parceiro que eu tenho no blog, que vende seguro viagem, inclusive pra cruzeiros marítimos pra falar um pouco mais a fundo sobre esse assunto com vocês. Bom, então vamos lá e vamos começar do começo. O que é um seguro viagem pra cruzeiros marítimos? Gente, nada mais é do que um seguro que você contrata pra que te acompanhe durante a viagem. Ou seja, se você tiver algum problema de saúde durante a sua viagem, durante o seu cruzeirinho, você estará coberto. Funciona como qualquer seguro viagem pra qualquer lugar do Brasil ou pra qualquer lugar do mundo. Você estipula determinado tipo de valor, 30 mil dólares, 60 mil dólares, 150 mil dólares, pra que até esse valor você esteja coberto durante a sua viagem, caso tenha algum problema de saúde. Bele? Por que contratar um seguro viagem pra cruzeiros marítimos, minha gente? Pra qualquer viagem. Gente, é o seguinte, quando você vai comprar um carro, você pensa no airbag? Você pensa na cor do airbag, na qualidade do airbag? Se é que o airbag tem algum outro tipo de cor que não branco, sei lá, enfim. É claro que não. Gente, quando você vai viajar, você não pensa que você vai ter algum tipo de problema de saúde na viagem pra ter que usar o seguro. Mas vai que, né? Então, uma garantia, uma segurança que você tem que, quando você vai viajar, pra que se aconteça alguma coisa, você esteja coberto ou você seja ressarcido de eventual despesa que você tenha naquele destino, tá? Em alto mar também, né? Como é o vídeo aqui que a gente tá falando. Principalmente em época de Covid, né, minha gente? E foi, inclusive, por causa da Covid, que as companhias marítimas passaram a exigir um seguro viagem pra cruzeiros marítimos como obrigatório se você for viajar de navio. Ou seja, junto com a sua carteirinha de vacinação, junto com o seu documento de viagem, quando você faz o check-in, você tem que mostrar que você adquiriu um seguro viagem para cruzeiros marítimos com cobertura para Covid. Por causa dos órgãos de saúde, as companhias marítimas passaram a exigir isso. Só que desde o dia 1º de julho de 22 desse ano, pra cruzeiros internacionais não é mais obrigatório, tá? Mas pra cruzeiros no Brasil ainda é. De qualquer forma, como esse negócio, né, dinâmico pode mudar a qualquer momento, eu sugiro que quando você for viajar, você efetivamente veja o que que tá valendo. Se precisa, se não precisa, apesar de que, né, mesmo não precisando, eu entendo prudente. É prudente ser prudente, principalmente na época que a gente tá vivendo. Você viajar de navio contratando o seguro viagem pra cruzeiros marítimos. E por se tornar obrigatório, por causa dos órgãos de saúde, as companhias marítimas, elas fecharam parceria com algumas seguradoras. Podendo você, juntamente, quando adquiriu seu pacote de viagem de navio, você já contratar o seguro viagem que as próprias companhias marítimas estão oferecendo. É obrigatório fechar com a companhia marítima? Não, não é obrigatório. E aí entra na resposta que eu dei pra Silvia, ou a diferença, né, de você contratar um seguro com a companhia marítima. O que eu vejo é simplesmente a praticidade, tá, gente? E é um pacote fechado. O seguro que você vai ter especificamente pra aquela viagem, sendo um pacote fechado. Ah, e é caro um seguro viagem pra cruzeiros marítimos? Gente, o seguro viagem, o preço vai depender do plano contratado, o valor que você contratou lá pra tá descoberto, pra tá coberto, do destino, de quanto tempo, da tua idade, de qualquer forma, relembrando mais uma vez que tem que ter cobertura pra covid-19, beleza? Bom, gente, normalmente os seguros viagens pra cruzeiros marítimos, eles têm a mesma cobertura. Claro que tudo vai depender do plano que você contratar, do valor que você contratar, tá? Mas, normalmente, ele vai te cobrir durante a sua viagem dentro do navio e nos portos de parada. Além disso, esses seguros, eles tendem a ter cobertura pra problemas de dente, pra extravia de bagagem, pra cancelamento de viagem. De qualquer forma, tudo isso tem que estar escrito nas condições gerais, na pólice do teu seguro, e você tem que ficar muito atento a tudo que tiver escritinho ali, pra não ter nenhum perrengue, além do perrengue da saúde que você pode já ter tido na tua viagem, durante a viagem. Bom, e como contratar um seguro viagem pra cruzeiros marítimos, gente? É muito simples. Você, como eu disse, tem a opção de fechar diretamente com a companhia marítima ou fazer de forma particular com a seguradora da sua confiança. Eu tenho um parceiro no blog, gente, que sempre que eu viajei, de cruzeiro ou mesmo internacional, seguro viagem normal, eu fechei com eles o meu seguro, tá? Eu vou deixar o link no box da descrição pra quem quiser conferir. Eles trabalham com as melhores seguradoras do país e eles trazem um comparativo pra vocês quando vocês acessam o site deles, sendo uma opção aqui pra vocês fazerem isso, tá? E por quê? Qual seria a vantagem de contratar de forma particular? Você contratar coberturas extras, por exemplo, porque nem tudo, eventualmente, que você precise na tua viagem vai estar ali naquele seguro que você contratou. A tossezinha, né? Você já bebeu água hoje? Volta! Quando vocês clicarem no link do box da descrição, vocês vão entrar nessa página e vocês vão ver, vão colocar lá o destino que vocês vão, ou escolher o continente, né, da sua viagem, ou escolher o marítimo, colocar a data de embarque, data de desembarque, o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone. Aí, quando você dá o buscar, já vai listar pra vocês uma porção de plano com várias seguradoras que estão dentro ali daquilo que você tá procurando. Também vou deixar no box de descrição com qual seguradora que eu já viajei como uma forma, como uma opção de busca aí pra vocês quando aparecer os resultados aí nesse parceiro que eu tenho lá no blog, que vai te ajudar na hora de contratar o seu seguro. Assim como o post do blog que eu fiz a respeito também, com maiores detalhes, porque, né, de repente você tá vendo esse vídeo, mas você quer ler esse vídeo. Vou deixar lá como complemento também pra vocês. A minha sugestão, se você vai fazer um cruzeiro pelo Brasil, é que você coloque lá, no destino de busca, selecione marítimo. Aí ele já vai, coloca a tua data lá, tudo, e aí ele já vai mostrar pra você os resultados. Se você for viajar pra outro país fazendo um cruzeiro internacional em outro país, sugiro que você pesquise pelo seu destino ou coloque internacional no campo de busca. Por quê, gente? Quando você vai fazer um cruzeiro fora, dificilmente você vai chegar no dia que você já vai entrar no barquinho. Você vai pelo menos um dia antes, se é que você não vai antes, pra turistar naquela cidade lá, depois fazer a viagem de navio. Então escolha a opção internacional que você vai fazer pra buscar o teu cruzeiro e englobe também essas datas, né, maiores. E que esse seguro certifique-se de que esse seguro tenha cobertura marítima. Normalmente tem, tá, gente? Mas certifique-se disso, tá? Se vocês ficarem com dúvidas da cobertura ou qualquer coisa assim, pelo fato de vocês terem colocado lá o nome de vocês, telefone, e-mail, fica tranquilo que daqui a pouco um consultor vai entrar em contato com você pra tirar todas as suas dúvidas e você pergunte tudo. Até o tipo sanguíneo da pessoa, se quiser. E tem cupom de desconto, minha gente, é lógico que eu não vou trazer uma coisa aqui pra vocês se não tem desconto, né? Também vou deixar no link da descrição. Na hora de efetuar a compra, você vai colocar o cupom de desconto ali no box de cupom, que tem um cupom específico, ou fechar pelo telefone ou qualquer coisa assim do tipo. É só você informar também pelo telefone que vai estar valendo e você vai ser descontadinho do valor total que você tem pra pagar, tá? E você, tem alguma dúvida sobre seguro viagem pra cruzeiros marítimos? Eu ajudei você? Se eu ajudei, deixa o likezinho, compartilha esse vídeo com os amigos. Como eu disse, gente, isso aqui é um bate-papo, né? Não sou especialista em seguro. E se você teve algum problema ou tem alguma dica que eu não tenha falado aqui, deixa aqui nos comentários e vamos trocar essa ideia com o mundo dos viajantes nos cruzeirinhos, que é bacana, né? Eu conto pra vocês, vocês contam pra mim. E se você também tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Sabe, não é interessante realmente? E eu gravo aqui pra vocês, pra todo mundo, pra compartilhar com todo mundo. E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil. Eu vejo todo mundo aqui no próximo vídeo.